Olá, meninas! Voltando com mais um vídeo hoje para o canal. Desde já vim pedir desculpa pelo sumiço aí no meu canal, né, de passo a passo, mas era por um motivo justo, gente. Eu tô com outro canal e esse canal que eu tenho agora é sobre vlogs, comidas, comidas, dia a dia. Então, eu sei que muitas meninas que acompanham o meu canal também gostam desse tipo de vídeos também. Então, desde já, já te convido para vir se inscrever no meu outro canal. Vou estar deixando o link aí embaixo para vocês, que vocês venham me acompanhar lá também. Mas não vou sumir mais, estarei postando vídeo nos dois canais desde já. E hoje eu vim estar trazendo para vocês esse centro de mesa bem simples de fazer para festa de 15 anos. Não fica uma graça, né, porque o vestido tem tudo a ver, né, na festa de 15 anos. Então, esse é um centro de mesa que fica bem lindo, ó, na mesa. E também o custo dele não é caro. Então, eu vou estar mostrando o passo a passo para vocês agora, os matérias que a gente vai estar usando. Então, vamos lá, gente. A gente vai estar usando uma base de papelão, ó, vou utilizar o papelão mesmo. Essa minha circunferência aqui, ela é de 6, é uma circunferência tamanho 6. Mas, se você não tem o compasso para você estar medindo, olha só, eu medi no fundo dessa minha tinta guache aqui, ó, de 250 ml. É esse tamanho aqui, ó, de baixo. Você também pode estar, se você tem, você já mede nela. Vou estar precisando de duas medidas de EVA do mesmo tamanho. Eu sempre corto um pouquinho maior, ó, tem a lista aqui, ó, para depois a gente não ficar faltando, né. Eu vou precisar de uma tirinha de EVA. Essa daqui eu recortei com aquela minha tesourinha lá de, que faz esse espicotinho aqui, ó. Uma, também, outra também na... com a tesourinha de picote, mas só que é o EVA com glitter. Esse é o molde do vestido, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo aí, o molde, na minha página. E eu recortei ele no EVA com glitter, que fica mais bonito, ó. Olha só, e passei uma fitinha de cetim número zero, ó, na cinturinha dela, para não ficar muito liso. Porque o laço não ficou... eu tentei o laço, mas não ficou muito legal, não. Então, eu passei só a fitinha. Esse palitinho aqui que a gente vai estar usando, ele é... ele é aquele que pega balão, ó. Eu dividi ele no meio, ele ficou com... ai, meu Deus. Acho que... 16 centímetros e meio. Esse aqui ficou, eu dividi, 16 centímetros e meio. Na cor branca, a cor que a gente vai estar utilizando, e as bolinhas de estraço também, ó. Então, vamos lá. É bem fácil de montar e bem rápido, gente. Tchau, tchau. 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 Olha só, gente. Ficou pronto o nosso centro de mesa. aí fica a critério de vocês e esse eu fiz o fundinho roxinho mesmo os dois ficaram bonitinhos estou utilizando essas duas cores o branco e o roxo aí eu quis intercalar as cores vou estar deixando a medida quantos centímetros tem essa tirinha que eu coloquei aqui e essa daqui também pra vocês que eu esqueci de falar mas eu deixo aí na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado do nosso centro de mesa para a festa de 15 anos deixe o seu like para ajudar o canal não se esqueça de conferir o meu outro canal que eu estarei deixando o link aí pra vocês um grande beijo para todos e até o próximo vídeo meninas tchau